A nova Volkswagen é uma realidade! E o mais recente passo dessa ofensiva é a chegada da Amarok V6 Highline, o terceiro produto dentre os 20 lançamentos anunciados pela empresa até 2020. Além de ampliar o leque de opções da linha Amarok, a novidade intensifica a força do modelo no país ao surgir como a picape média mais potente do mercado brasileiro. É mais um diferencial de peso para a picape que já é referência em inovação, conectividade e oferta de recursos de segurança. A nova Amarok V6 Highline chega marcando o terreno no topo da gama, concentrando o que há de melhor e mais moderno na categoria. A versão é equipada com o motor 3.0 V6 turbo diesel, que rende potência de 225 cavalos, 45 cavalos a mais que nas versões com motor 2.0 biturbo. E o torque acompanha essa evolução. São 56,1 kgfm entregues a partir de 1.500 rpm e que se mantém pleno até as 2.500 rotações. O resultado é surpreendente. Partindo do zero, a picape chega aos 100 km por hora em apenas 8 segundos, o que significa que ela tem desempenho próximo ao de modelos esportivos. Para isso, além do motor V6 TDI, há também a contribuição de uma nova versão da transmissão automática de 8 velocidades, que foi desenvolvida para lidar com o torque mais alto produzido por esse motor. Somando os benefícios desse novo conjunto, a Amarok V6 Highline atinge os 190 km por hora de velocidade máxima. Visualmente, a Amarok V6 Highline se difere das demais versões pelos logotipos na grade do radiador e na tampa traseira, além dos retrovisores pintados em preto e com detalhes cromados. Em termos de comodidade e conforto, vale destacar o completo sistema de infotainment discover media, com tela de 6,33 polegadas, espelhamento de smartphones e indicadores off-road. E também os bancos de couro com regulagem elétrica, que possuem certificação de ergonomia. A Amarok V6 Highline também é equipada com faróis bi-xenônio, com LEDs para uso diurno e sistema Isofix para fixação de cadeirinhas de crianças. No quadro de instrumentos, as agulhas dos mostradores fazem uma varredura ao dar partida, exatamente como no Golf GTI, reforçando o torque de esportividade do modelo. A picape está preparada para qualquer desafio e, para isso, ela conta com total segurança a bordo. A tração permanente nas quatro rodas é garantida pelo sistema 4Motion. O sistema de freios ABS possui o recurso Off-Road, que auxilia na frenagem sobre piso solto, como terra ou cascalho. Os freios da Amarok V6 Highline são a disco nas quatro rodas, uma exclusividade no segmento. Outra exclusividade é o Post-Collision Brake, o sistema de frenagem automática pós-colisão, que é responsável pelo acionamento automático dos freios em caso de batidas. Essas são apenas algumas das muitas razões que fazem da Amarok um produto reconhecido e premiado internacionalmente. Com o lançamento da nova versão V6 Highline, a Volkswagen fortalece sua presença no segmento, oferecendo ao consumidor uma das picapes mais robustas e tecnológicas da categoria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho